38 agora, sobe Everton Páscoa, não alcança, fica lá atrás, com o Breno, recolhe, brinca na frente do Neto Baiano, perde a bola, pra fora o Neto Baiano, perdeu o gol incrível! O que foi pior, a paçocada do Breno ou a falta de pontaria do Neto Baiano, eu tô tentando descobrir ainda, meu Deus do céu!